Eu sou a Isabela Lemos, sou doutoranda do POSCOL aqui no SES, a fase do projeto ainda está inicial, ainda estou no pré-trabalho de campo, estou formada em Psicologia, sou de São Paulo, e desde que me formei trabalhei em instituições, grande parte das periferias da cidade, e essa experiência que eu vou contar aqui é uma dessas experiências, é um relato de uma experiência de cartografia que a gente fez, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, então é uma experiência de 2014, é uma experiência também que me mobilizou muito a estar aqui hoje, a querer, a partir das questões que foram aparecendo nesse meu percurso, muito mais prático do que acadêmico. Então, eu sempre trabalhei com a orientação psicanalítica, mas com uma clínica que acontece na cidade, então com uma clínica que tem uma origem nas práticas de acompanhamento terapêutico, que vem junto com a luta pela reforma psiquiátrica e com a extinção dos manicômios e a construção de outras práticas de atendimento que acontecem na cidade. Então, acho que a minha clínica vem muito dessa experiência de desencarceramento, então seja da loucura, que passou no Brasil muito tempo confinada, como os confinamentos também, a genêmica de confinamento em São Paulo, seja pelas determinações de quem pode ou não circular pela cidade, que em São Paulo é muito determinado por quem é pobre e por quem é negro. Por que que essa clínica... Eu passei por vários lugares diferentes, eu trabalhei na Acropolândia, trabalhei em abrigos, trabalhei em instituições de saúde, de educação, que é onde é o psicanalista que se coloca para escutar, não só porque a cidade, porque o atendimento na cidade faz parte do tratamento, como uma estratégia de reencontrar e restituir esses laços sociais que foram sendo excluídos da vida desses sujeitos, como a cidade e as instituições sendo o lugar onde essas pessoas estão e vão e circulam. Então, o que é muito diferente é dessa perspectiva que a gente mais conhece do psicanalista, que é o psicanalista do consultório particular, etc. Então, essa é uma clínica crescente em São Paulo, com essa origem na luta da reforma psiquiátrica, e que é o meu lugar de enunciação também, e de onde eu vou também seguir aí com o meu projeto. Esse trabalho, especificamente, ele é fruto de um coletivo, dentro desses percursos que eu fui fazendo, em 2012, eu e alguns colegas psicólogos fundamos o Margens Clínicas, que era um coletivo que oferecia atendimento psicológico à vítima de violência policial da cidade de São Paulo. Isso vem de um percurso de algumas pessoas na militância, que começavam a escutar pedidos de atendimento psicológico para mães e familiares de vítimas de violência policial. Então, a gente se organizou de uma maneira rápida e começou a oferecer esses atendimentos nos nossos consultórios, que, por sua vez, ficavam nas regiões centrais da cidade, que não eram as regiões onde viviam essas pessoas. Então, a gente começou a perceber também que essas pessoas não chegavam nos consultórios, primeiro porque, segundo elas mesmas, tinha a questão do transporte, que era um dinheiro que essas pessoas não conseguiam contar algumas vezes. era uma distância muito... era quase que uma outra cidade, né? Então, assim, como assim o seu consultório ficar perto do Metropinheiros? Metropinheiros não existe na minha situação, né? Então, a gente começou a entender que... E até porque não tinha muito um lugar para essa demanda de um certo sofrimento. apesar de ter o pedido de que tem várias mães sofrendo e precisando de apoio psicológico, as pessoas, muitas vezes, não têm esse sofrimento legitimado. E não tem um lugar, digamos assim, não se sentem tendo direito ao luto, o direito a ter algum lugar para falar desse sofrimento. Então, por essas questões, a gente decidiu ir até onde essas pessoas moram, vivem, vivem essas experiências. E começou a frequentar o Fórum Juventude e Resistência, que é um fórum para pensar políticas públicas para a juventude. E íamos semanalmente nesse fórum sem muito saber o que fazer e o que a gente poderia oferecer, até que surgiu um grande edital do plano Juventude Viva, que foi um plano super polêmico, mas que era um plano vinculado à Coordenadoria de Juventude da Secretaria, que envolvia os três níveis de governo e queria, enfim, fazer ações e parcerias em direção a esses jovens que, entre 15 e 29 anos, negros moradores de periferia, que eram alto índice de mortalidade, especialmente por letalidade policial. Então, era bem o campo que a gente estava inserido no coletivo. Então, eu digo isso também porque a nossa presença no Fórum Juventude e Resistência anterior a esse edital foi uma das coisas que fez a gente ser aprovado também, porque é isso, nós éramos psicólogos de uma zona central e havia uma ideia de que fossem coletivos, que fizessem esses projetos, fossem coletivos da região, uma ideia boa na nossa avaliação e a nossa presença ali, escutando essas pessoas, fez com que isso acontecesse. A gente pensou, então, num projeto de cartografia porque o nosso objetivo era, que a gente chamou de cartografia da memória, e o nosso objetivo era esse, escutar as pessoas que a gente quer propor alguma forma de atender, de cuidar desse sofrimento anunciado. O trabalho se concentrou em quatro regiões com alto índice dessas mortes, que eram o Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capão Redondo e Campo Limpo, que eu localizei aí no mapa, nessas bandeirinhas azuis. E foi um processo de quase um ano, um processo de seis anos de oficinas que a gente fez nessas regiões, oficinas de cartografia, que eu vou contar exatamente isso, que o resultado foi um produto, que era um caderno, que foi uma construção coletiva com os participantes das oficinas, e que depois a gente distribuiu para as instituições que foram as nossas parceiras, com a ideia de que fosse um multiplicador e de que as pessoas que trabalhassem com esses jovens na instituição pudessem usar esse caderno com outros adolescentes, enfim. Então, esse é o resultado, que conta um pouco a história desses seis meses, o percurso que esse grupo específico fez. A gente tinha um planejamento inicial, então a gente fez uma parceria com três instituições, que são instituições matrizes, ou seja, por onde circula essa população que a gente queria conversar, o projeto Ascistão, o CIEJA do Campo Limpo e o Centro da Juventude NL, com esse objetivo de abrir espaço para falar escutadas e experiências através da confecção dos maus. A gente dividiu em duas oficinas, dois grupos de oficinas, de cartografia social e de o que a gente chamou de cartografia das origens. A gente... A nossa concepção de cartografia foi inspirada em algumas experiências que a gente foi buscar sobre isso, então a gente percebeu também que eram experiências muito diferentes entre si e um jeito que a gente poderia também construir uma metodologia que a gente entendesse que fosse própria para aquele lugar. A gente se inspirou em experiências que tinham na América Latina, que eram experiências de uso da cartografia no desenho de mapas mesmo, com comunidades afetadas por alguma obra, algum empreendimento, que impactava uma comunidade. esse mapa acabava sendo uma forma de, no final das contas, fazer um documento para que essa população reivindicasse e barrasse aquelas intervenções. A gente também se inspirou na nova cartografia social da Amazônia, que a gente conhecia, que tinha alguns trabalhos também sobre memória, enfim, com a cultura que era produzida nesses locais, que também estão constantemente, são comunidades, são constantemente ameaçadas. a perspectiva cartográfica da Sueli Ronique, que é a irmã da Raquel, que é uma psicanalista, que trabalhou com o Guatari muito tempo, que é uma perspectiva da cartografia, que não é a cartografia como construção de mapas, mas a cartografia como uma certa postura investigativa, e ela usa essa figura do corpo vibrato, então é como esse pesquisador conseguir captar essas forças afetivas que operam para além daquilo que é visível, e que acontecem no encontro desse sujeito com o território. E uma experiência também que acho que tem a ver com a cartografia das origens, que a gente chamou, que é de body mapping, que foi um processo também que a gente conheceu, que foi um trabalho de mapeamento do corpo com pessoas mutiladas de guerra, que usavam essa estratégia do mapeamento do corpo para poder ter um lugar para falar daqueles traumas, daqueles eventos, das memórias que tinham com esse corpo antes das mutilações acontecerem. Então, essas foram inspirações que a gente teve para construir o nosso modelo de cartografia para aquela região. Então, o trabalho sempre tinha um processo de aquecimento, de visualização guiada, então é um trabalho com adolescentes, então a gente buscava fazer com que eles fechassem os olhos, entrassem numa imaginação sobre um dia comum no território, e para daí eles iam dando consígnias orientadoras para eles, como que é um dia comum na sua vida, para onde você vai, o que você olha, se imagina andando, tem praça, tem hospital, como é que são as ruas, o que você vê nesses lugares, e aí depois eles iam fazendo esses desenhos desses mapas. Muitos ficavam preocupados porque não sabiam desenhar, a gente ia tentando facilitar esse trabalho que eles fariam nos mapas. Tinha um objetivo geral nosso também, que permeou essas experiências, que era sempre articular aquilo que era uma experiência particular com a experiência compartilhada. Então sempre essas oficinas eram grupos de adolescentes, e a gente tentava facilitar essa lidação entre a experiência particular e a experiência compartilhada. O próprio processo era de mapas individuais, depois eles juntavam subgrupos, e eles tinham que fazer um trabalho de unir esses mapas individuais, o que já começava ali a acontecer um debate sobre o que ia aparecendo, e para depois abrir um grande grupo para a gente ler conjuntamente esses mapas. Uma das coisas que eu acho que eram importantes era que a gente incentivava que eles usassem uns ícones gráficos, não é assim, símbolos e não que eles escrevessem, o que foi muito importante, porque ao invés de escrever delegacia, onde ele desenhou uma delegacia, ele encontrou um símbolo de uma caveira para falar sobre aquela delegacia. Então essa coisa do símbolo permitia abrir uma outra narrativa sobre a experiência que ele tem com a polícia no território, por exemplo, que eu acho que foi a marca mais importante desse trabalho. Então apareceram nos mapas escola, posto de saúde, delegacia, praça, shopping, fluxo, que são espaços de funk na rua, igreja, consultor escolar, metrô. Eu trouxe alguns mapas que fazem parte desse caderno final que foi distribuído para trazer a diferença das várias formas de representação gráfica que eles trouxeram, desde um mapa super fofo, com corações, até essa estratégia das setas. Teve gente que escrevia, teve gente que usava mais símbolos, mas a ideia é que esses mapas fossem se compondo e a nossa função ali era facilitar isso. Então aqui, para trazer aquilo que era escolhido ficar no centro como a coisa mais importante, então a igreja, a festa, a chão de festa, a casa, outra forma de representação, tem essa forma também mais em rede, com tudo muito conectado. E aí esses eram os mapas coletivos e a gente também, depois desse primeiro desenho, a gente ia pedindo para eles qualificarem os espaços, fosse com cores, fosse com aqueles emojis que eles gostam, né? Caia feliz, caia triste, tudo isso para ir aquecendo a conversa e o imaginário sobre aquelas experiências. Então esse também é um mapa individual, desculpa, esse é também um mapa coletivo, esse e esse aqui. E aí eu trouxe alguns destaques de detalhes que também foram pontos importantes que esse processo promoveu, né? Então, por exemplo, o córrego com o ratinho desenhado, então, tem um spray, tem um córrego aqui que é super sujo, quem cuida desses córregos? Então, o posto de saúde é vermelho e azul, porque eu lembro, essa menina falou, ah, eu fiz vermelho e azul porque ele é ruim, mas é bom, porque o SUS é gratuito e a minha família é atendida pelo SUS, mas tem muita fila também. Então, isso ia ajudando a ampliar essas narrativas. A escola é representada com uma quadra imensa de futebol, né? E eles foram falando muito da experiência de serem expulsos da escola, assim, né? De não se verem convidados a estar na escola. E, por outro lado, também traziam experiências muito interessantes com professores que incentivavam o debate. Então, essa multiplicidade de percepções sobre os espaços foi ganhando lugar no grupo, né? E quanto mais as experiências individuais se encontravam ou se desencontravam no coletivo, mais interessante ficava, né? Esse outro também, que acho que era uma representação muito boa, que está de giz, então não dá para ver tão bem, mas ele fez um portal mágico que era da periferia para o centro, porque, assim, era uma distância enorme para chegar, né? Os espaços de lazer seguros, segundo eles, se encontravam muito no centro da cidade, só que aí, né, esse portal mágico abre a possibilidade da gente falar sobre o custo do transporte, né? Porque é muito caro ir até o centro, mas quem que determina qual é o custo do transporte? Ah, teve um movimento social que eu vi que luta pela redução do transporte. Então, todas essas dimensões da experiência mais privada com a experiência mais coletiva, elas iam encontrando lugar. E é isso, né? A representação gráfica possibilitou muito, simbólica, né? Possibilitou muito isso. Até, assim, coisas muito importantes, tipo o Wi-Fi na praça, né? Então, que foi um momento aí que começou a ter Wi-Fi na praça, e aí a praça ficou mais... Os jovens iam se encontrar na praça, virou um espaço de lazer, por conta desse Wi-Fi, conseguiu se conectar. E aí, né, experiências boas como as do Wi-Fi, e ruins como... o fluxo, que é onde eles se encontram, que é um espaço de lazer, mas também não é um espaço muito seguro, porque a polícia chega lá o tempo todo, mas quem frequenta o fluxo é bandido, não, mas peraí, meu primo, ele não é tão bandido assim, ele gosta, e aparecendo aquelas divergências nessas falas, né? Os escadões também apareceram muito, talvez pela região, né, como lugares tanto de consumo e venda de droga, quanto de abordagem policial, e aí, muito porque eram espaços pouco iluminados, então, como é que se decide onde que se põe ponto de luz na cidade, né? Assim, todos esses questionamentos que eles foram se fazendo a partir das experiências de sentir medo de passar no escadão, por exemplo. Até as caveiras, né, que foram sinalizadas nos mapas, ou a polícia sinalizada com a arma, e os vários relatos de experiências de abordagens policiais relacionadas ou não ao uso de drogas, né? E acho que esse foi um tema muito presente ali no grupo, né, a perseguição policial, e a conversa sobre quem é o suspeito que a polícia aborda, né? Então, ah, é isso, né? Mas, pô, mas também se você não está fazendo nada de errado, você não vai ser abordado pela polícia. Não, mas peraí, meu irmão passou ali outro dia, ele não estava fazendo nada de errado, ele também foi abordado pela polícia. E aí, teve uma oficina que eles decidiram espontaneamente fazer uma cena teatral para entender quem era o suspeito. E começavam a se caracterizar para dizer quem era o suspeito, até chegarem juntos à constatação de que o suspeito sempre era alguém negro, sempre era alguém que se vestia, né, aí eles diziam, mas como que o suspeito se vê, ah, é o boné assim, é o casaco assado, e que eram muito, o que eles contam, que a forma como eles gostam de se vestir na periferia, né, que eles iam relatando, como parte da identidade, e aí, enfim, né, toda a dimensão da questão racial que atravessa essa violência e os mortos aqui em São Paulo começam a ganhar um outro lugar, né, de uma experiência, de novo, individual, de eu sou culpado porque eu estava no lugar errado na hora errada, para, não, peraí, será que é isso? Será que sou eu? Ou será que essa é uma política que é um projeto, né, de extermínio, enfim, né? A gente também tentou trazer a intergeracionalidade, então a gente conseguiu fazer uma oficina com pessoas que estavam há mais tempo vivendo no território e que viveram no momento da ditadura, e também foi importante trazer essa discussão sobre como era e como é hoje, né, especificamente em relação à violência policial. Então isso era uma parte que a gente pedia para eles falarem os três eventos mais importantes, cada um anota, os primeiros três eventos mais importantes que vieram na sua cabeça, no seu bairro. E aí tinham coisas que eram desde um homem morreu de velhice, que era, né, chama a atenção alguém escolher falar um homem morreu de velhice, porque a morte na juventude é tão comum que é um marco um homem morreu de velhice. Como vários falaram de chacinas com pessoas conhecidas, como coisas também que marcaram positivamente, tipo a construção de um metrô que agora me faz chegar em espaços que eu não conhecia, ou festas comunitárias, né, onde a comunidade se encontra. e esse mapa foi um mapa que foi feito com o pessoal que estava lá morando desde os anos 80, um pessoal mais velho, e foi muito interessante esse encontro também, né, porque eles diziam que a transição da ditadura para hoje em dia em relação à violência de Estado, ela é muito diferente nas regiões centrais e na periferia, né. Então, na periferia, o que acontece hoje é que as pessoas escondem mais, escondem melhor, é menos explícito, mas continua acontecendo. Então, muitos relatos, né, de acordar, ir para a escola e a mancha de sangue no chão e saber que ali aconteceu um assassinato. Depois a gente fez um outro processo que era essa cartografia das origens, que em relação à experiência de desenho foi meio frustrante para a gente, porque não rendeu muito, mas por outro lado foi um momento de muito diálogo e talvez porque a gente já tivesse passado pelo processo dos desenhos dos mapas, já tinha um vínculo estabelecido entre a gente. Então, várias questões sobre racismo, violência contra a mulher, quanto porque daí a partir desse desenho de si, eles começavam a contar a história das suas famílias e de onde vieram e muita migração do Nordeste para o Central. que tinha a ver com a história daquele bairro, são religiões ali que veio muita gente do Nordeste numa determinada época. Essas foram as representações que eles fizeram deles. Uma das coisas que acho que foi importante desse momento da cartografia dos origens foi a questão da religião, que acho que para muitos, muitas garotas e garotas negros é o modo pelo qual começam a se envolver com o movimento negro, é pela via da religião, e a religião também evangélica muito forte entre eles do grupo, então é um momento de muita tensão, muito embate. e esse assunto, esse tema da macumba como uma coisa dita pejorativamente que apareceu ali no próprio grupo, ah, sua avó é macumbeira, mas o que é macumba? E um outro garoto falou que era um instrumento e, poxa, mas como que isso é usado pejorativamente hoje, se é um instrumento? e aí acho que aparece toda a dimensão da violência nas questões do apagamento da história, não só na eliminação, nas chacinas e nas mortes, mas a violência se apresentando também como um deturpamento ou um esquecimento, um apagamento das histórias desse povo e dessa comunidade que está ali. Cada grupo foi acontecendo de um jeito, tiveram as cenas teatrais, o grupo de fala e escuta, e aí alguns decidiram continuar com a gente por mais um tempo para fazerem investigações pessoais que foram despertadas por essas conversas. Então, teve gente que, um menino quis pesquisar sobre a representatividade negra no cinema, outro que ficou curioso sobre o movimento dos secundaristas que estava acontecendo naquele momento, outro que quis investigar sobre homofobia, e fizeram alguns outros sobre a questão racial na abordagem policial, e copiou, fez uma charge de um outro cara. E, bom, acho que de conclusões, eu já fui falando bastante coisa durante, assim, né, mas teve uma coisa que o professor de geografia de um dos lugares acompanhou a gente nas noticinas, e ele falou que, a gente foi perguntar para ele o que ele tinha achado, e ele falou, não eram obrigatórias as participações, a gente fez questão de colocar isso, e ele falou, eu acho que o retorno deles na semana seguinte, sem ser obrigatório estar num espaço como escola, que normalmente não é muito, para muitos não é um lugar acolhedor, ele falou, eu acho que isso é um dado positivo, porque, especialmente porque é a conexão entre um aprendizado que é muito conectado com uma experiência cotidiana. Então, também acho que um ponto positivo foi um questionamento sobre como, né, como funciona a saúde, como se organizam os pontos de luz, como funciona a gestão de políticas aqui, né, que tipo de envolvimento que eu posso ter, ah, tem um fórum aqui que a gente frequenta, onde são pensadas essas políticas, então, começam a eles dizerem, né, que tem essa vontade de se envolver e de entender como é que funciona a tomada de decisões sobre o lugar que eles vivem. Acho que, né, a cartografia é como um conhecimento local construído por eles, né, pela perspectiva deles. E, do ponto de vista, né, assim, da psicologia, né, que é o lugar ali onde eu estava, né, da nossa concepção sociopolítica do sofrimento psíquico, né, essa possibilidade de, ao falar sobre as experiências individuais, elas serem confrontadas com as experiências coletivas e isso ganhar um outro lugar, né, então, talvez eu não viva essas experiências humilhantes porque a culpa é minha, mas porque existe uma dimensão maior que provoca isso. e acho que, né, uma frase que a gente escutou de um deles também, que é simplesmente porque é um lugar para a gente falar do que a gente vive, né, isso é uma avaliação de um deles. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.